Não, meu amigo, Deus não existe. Porque se Deus existisse mesmo, não haveria tanta fome, nem tanta violência, nem tanta dor na humanidade. Eu não consigo entender. Se Deus existe mesmo, como é que Ele permite que essas coisas aconteçam? Sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem. Como assim? E eu sou o quê? Se os barbeiros existissem, não haveriam pessoas barbudas ou cabeludas, como este rapaz aqui. Os barbeiros existem sim, o problema é que essas pessoas não me procuram. Exatamente. Deus existe. Porque acontece que as pessoas não o procuram.